Oi pessoal, esse vídeo é uma parceria com o canal Saber Digital de Luciano Santa Clara. Eu sou Maicon Viana e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar os melhores audiolivros, além de uma boa dose de motivação diária, inspiração, reflexão e fé. E para você que ainda não é inscrito no canal, aperta no botão vermelho, ativa as notificações e se inscreve. Isso vai nos ajudar a crescer nosso canal e atingir cada vez mais pessoas. Olá, generais! A leitura para os 10 em 1 aqui na mentoria chegou. Semana 18 a toda e com a graça de Deus venceremos mais este desafio. Resumo e códigos do livro. Como as gigantes caem, How the Might Fall foi escrito pelo renomado autor e especialista em liderança, Jim Collins. A obra foi publicada em 2009 e se tornou um best-seller, ajudando empresas e líderes a entenderem os motivos pelos quais empresas bem-sucedidas podem falhar e como evitá-lo. Collins inicia o livro apresentando um modelo de cinco estágios que podem levar ao colapso de uma empresa. O primeiro estágio é o da arrogância, que ocorre quando uma empresa se torna excessivamente confiante e começa a acreditar que pode fazer tudo sozinha, sem a necessidade de colaboração ou de se preocupar com as necessidades dos clientes. Essa mentalidade pode levar a decisões arriscadas e ações imprudentes que colocam a empresa em risco. O segundo estágio é o da negligência, que ocorre quando a empresa se torna complacente e começa a ignorar os problemas e os sinais de alerta. A liderança pode se tornar indiferente e o foco pode se desviar da qualidade e dos resultados para outras prioridades, como a satisfação pessoal dos executivos ou o aumento do valor das ações. A negligência pode levar a uma queda na eficiência e produtividade, bem como a perda da capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. O terceiro estágio é o da desesperança, que ocorre quando a empresa começa a enfrentar dificuldades financeiras e de desempenho. A liderança pode perder a esperança e a motivação, e a empresa pode entrar em uma espiral descendente que é difícil de reverter. Neste estágio, a empresa pode começar a tomar decisões desesperadas e a adotar estratégias arriscadas que só pioram a situação. O quarto estágio é o da crise, que ocorre quando a empresa atinge um ponto crítico de fracasso, com queda acentuada na receita, perda de mercado e redução significativa no número de funcionários. A liderança pode estar em pânico e a empresa pode estar lutando para sobreviver. O quinto e último estágio é o da falência, quando a empresa não consegue mais se recuperar e acaba fechando suas portas. Collins enfatiza que nem todas as empresas passam por todos os estágios, mas é importante que os líderes estejam cientes desses estágios e reconheçam os sinais de alerta para evitar que sua empresa caia. Ao longo do livro, o autor apresenta diversos exemplos de empresas que passaram por esses estágios e acabaram falindo, bem como empresas que conseguiram se recuperar e prosperar novamente. Ele analisa as razões pelas quais algumas empresas são bem-sucedidas em evitar a queda, enquanto outras não. Uma das principais lições do livro é a importância da humildade e da disciplina. As empresas que conseguem se manter bem-sucedidas são aquelas que são humildes o suficiente para reconhecer seus pontos fracos e disciplinadas o suficiente para implementar mudanças necessárias para melhorar seu desempenho. Collins também enfatiza a importância da liderança eficaz. Os líderes precisam ser capazes de tomar decisões difíceis, motivar suas equipes e permanecer focados nos objetivos de longo prazo da empresa. Além disso, eles precisam estar cientes dos sinais de alerta e tomar medidas preventivas para evitar a queda. Outra lição importante é a importância da cultura organizacional. As empresas bem-sucedidas são aquelas que têm uma cultura forte e positiva, que valoriza a excelência e incentiva a colaboração. A cultura organizacional pode ser um fator decisivo na capacidade da empresa de se adaptar às mudanças do mercado e manter sua posição de liderança. Em resumo, Como as gigantes caem é um livro importante para líderes empresariais que desejam evitar a queda de suas empresas. O modelo de cinco estágios apresentado pelo autor é uma ferramenta útil para identificar sinais de alerta e tomar medidas preventivas. Além disso, o livro oferece insights valiosos sobre liderança eficaz, cultura organizacional e disciplina, que podem ajudar as empresas a se manterem bem-sucedidas a longo prazo. Códigos do livro Como as gigantes caem ainda apresenta várias lições importantes para líderes empresariais que desejam evitar o colapso de suas empresas. Aqui estão dez códigos que podem ser retirados do livro. Mantenha a humildade, a arrogância é um dos principais fatores que levam as empresas ao fracasso. É importante manter a humildade e reconhecer que não se sabe tudo. Esteja sempre alerta, não ignore os sinais de alerta. Esteja atento às mudanças no mercado e nas necessidades dos clientes. Cultive uma cultura organizacional forte, uma cultura positiva e colaborativa é um fator importante para o sucesso a longo prazo de uma empresa. Evite a complacência, não fique satisfeito com o sucesso atual. Sempre procure maneiras de melhorar e inovar. Mantenha a disciplina, é importante manter a disciplina e seguir um plano de negócios bem definido. Concentre-se no desempenho, mantenha o foco no desempenho da empresa e em seus resultados a longo prazo. Seja corajoso, às vezes, as empresas precisam tomar decisões difíceis para se adaptar às mudanças do mercado. Seja corajoso e tome essas decisões. Contrate as pessoas certas, contrate pessoas talentosas que compartilham os valores da empresa e possuem habilidades necessárias para a organização. Mantenha-se fiel à missão da empresa. É importante que a empresa mantenha sua missão e valores centrais em mente, mesmo quando enfrenta desafios. Comunique-se efetivamente, a comunicação eficaz é fundamental para manter todos os funcionários informados e motivados. Esses princípios são fundamentais para manter uma empresa saudável e próspera. Ao aplicá-los, os líderes podem ajudar a evitar os cinco estágios que podem levar ao colapso de uma empresa, conforme apresentado no livro. Gratidão a todos! Espero que tenha gostado do conteúdo e volte sempre ao nosso canal. Escreve nos comentários o que achou e fique à vontade para nos dar sugestões do que gostaria de ouvir aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilhe nosso conteúdo, isso vai nos ajudar muito. Até o próximo vídeo!